E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje estamos agradecendo ao nosso grande parceiro NerveGamer, NerveGamer oficial, que fez a arte nova do canal, todas as artes bonitas do canal que vocês forem ver nos vídeos anteriores é dele. As intros, os banners, os logos, agora temos um logo para o ano de 2020, pessoal, atingimos a meta de 3.500. O YouTube às vezes diz 3.490, 3.500, bom, eu vou considerar 3.500, se faltou 10, depois a gente crava os 10 e tá de boas. Vamos assistir a intro que ele fez, bem bacana, dá aquela força pra gente, vamos conferir, ver o que vocês acharam. Eu achei muito legal, pessoal, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo e bora pra vinheta nova. Beleza, pessoal, viram aí que bacana? Ficou legal, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a arte do canal, o logo novo do canal e o banner novo do canal. O pessoal, de repente, vai... Opa, mudou? Será que é o mesmo? Sim, é o mesmo. A gente vai alterar também nas próximas miniaturas de vídeo, a thumb ali, não vai estar mais aquele logo triangular, vai estar o logo novo do canal. Eu achei muito bacana, pessoal. Primeiramente, vamos arrumar aqui, ó, 3.500 inscritos. Aqui tá dizendo 3.500, quem sou eu pra dizer que não? Vamos alterar o logo aqui, o editor do ícone do canal, né? Vamos editar, vamos selecionar a foto. Eu tenho que ir lá naqueles About Me, vou fazer o upload, que é sobre o Chrome, né? As nossas contas do Google. Então, vou tentar localizar, ó, aqui nas artes do canal, logos, a quarta arte do RetroGames. E aqui, pessoal, ó, logo novinho em folha do canal, New Logo versão 3. Deixa eu ver se esse aqui dá o tamanho certinho. Acho que eu pedi pra ele ir duas vezes. Tá, vamos botar de novo aqui, que quem sabe que o Fernando, quando buga as coisas, buga tudo. Vamos deixar ele fazer aquele login bacana. Lembrando que, apesar de ser quadrada a imagem, o logo é circular. Olha que bacana, pessoal. Joystick, num tom mais azulado, o fundo roxo, como é do canal, RetroGames BR 3.0 e um choquezinho rodando. Muito legal. Legal! Bem louco! O nome do canal vai ser o mesmo. Beleza, atualizamos. RetroGames BR 3.0. Agora, o que nós vamos fazer, vamos atualizar o banner do canal. O banner pode ser direto aqui, ó. A arte do canal, direto no YouTube. Ele vai abrir aquela telinha, a mesma telinha de selecionar a imagem, ó. Um pouquinho parecida. Vamos carregar, vamos selecionar a foto do computador. O banner é esse aqui. Ele é parecidinho com o outro. Tem um fundo cinza, fundo roxo e tudo mais. Mas ele tem um foco mais no logo. Não tem o emblema do Ctrl E2, porque nós não somos mais parecidos com o Ctrl E2. Não tem o ícone do Clash Royale, porque nós não jogamos mais Clash Royale. E agora sim a arte está bacana. Vamos ajustar o corte? É necessário ajustar o corte? Não, tá perfeito. Como não poderia deixar de ser, né? Arte do nosso amigo NerveGamer. Link na descrição, pessoal. Agora ele vai dar uma atualizada. Acredito. Olha ali, rapaz. Arthur, filho, Fernando, pai, RetroGamesBR 3.0. Os gráficos não são importantes, mas sim a diversão. Vamos dar uma atualizada na página para ver se o ícone também já atualiza. Beleza? Beleza! Uma hora depois... Olha aí, rapaz. Ícone atualizado, banner atualizado, nova intro no canal. Agora as próximas thumbnails também vão ser adequadas a essa nossa arte novinha em folha, graças ao nosso grande parceiro NerveGamer oficial. Beleza? Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês os meus parceiros, aqueles que eu devo uma gratidão em especial. Beleza? Eu vou apresentar nessa tela, pessoal. Por quê? Porque na minha barra lateral de parceiros, a base são 10 parceiros. Passou disso, ele fica aleatório. Então, como eu tenho muito mais do que isso, eu vou apresentar aqui porque eu consigo mostrar todos uma vez só sem ficar precisando atualizar a página. Primeiro que eu botei ele como parceiro, eu mesmo, né? Aula de História na Web 3.0. Passem lá, se inscrevam, ajudem a gente a chegar nos mil inscritos. Falta muito pouco, pessoal. Segundo aqui, nosso brother Kalbas. Gratidão eterna ao Kalbas. Ele que nos forneceu, nos doou, nos conseguiu. Esse... Pera aí que o fio trancou. Microfone. Tomade Condenser Microfone MTG020. Muito bom o áudio dele. Agradeço demais. Melhorou muito a qualidade das transmissões. Canal The Creeps. Bom, gratidão eterna ao canal The Creeps. Porque não fossem ele, 2019, provavelmente seria o último ano do Retro Games BR 3.0. É verdade. Pra quem não lembra, no Natal passado, de 2018 pra 2019, meu notebook fritou a placa-mãe. Não funcionou mais. Bem na véspera. Virou o Natal. Já ervas meu notebook. Fiquei remando há quatro meses, bem dizer, quase cinco, no celular, com gameplays sofríveis, lives desconfortáveis, muita divulgação, que era o que eu conseguia fazer. Eu não queria parar, mas chegou uma hora que não dava mais. E o nosso amigo Elifaz, do canal The Creeps, me ofereceu. Ah, eu tenho várias peças de computador aqui, ó. Tu que entende, Fernando. De repente tu quer aproveitar e conseguir montar um? Bom, ele me mandou duas placas-mãe. Alguns HDs. Pente de memória. Uma fonte. Placa de vídeo. Eu peguei carcaças que eu tinha lá na escola onde eu trabalho. Montei, fiz um PC pra mim. Depois de um tempo eu comprei umas plaquinhas DDR de memória. E fiz um PC pro Arthur. Um pouquinho inferior, porque não tem placa de vídeo. Mas funcional. Ele joga o Minecraft dele, o Roblox dele. Tudo lá, as coisas dele. Bem bacana. Então, assim, ó. Gratidão eterna ao Calbas, ao Elifaz. E demais parceiros que eu vou explicando agora, pessoal. Alvin ZTV. Nosso parceiro lá de Portugal. Que volta e vem e faz uma divulgação bacana dos canais BR pra Portugal. E de Portugal pros canais BR. Beleza? Nosso amigo e grande parceiro e layoutista do canal. Se existe esse termo. Nerve Gamer Oficial BR, pessoal. Baita parceiro. Ele fez as artes do Retro Games. Nas versões antigas. As últimas duas layouts. Se não me falha a memória, foi dele. Ele fez um layout também pro canal do Aula do História no Web. Fez as intros últimas do canal do História. Fez as últimas intros do canal do Retro Games BR. Eu agradeço demais. O trabalho e a qualidade do serviço dele. Assim, ó. É invejável. Ele tem... A arte dele é muito bacana. Passe no canal dele, pessoal. Se inscrevam. Ele trabalha com o sistema de divulgação e compartilhamento de lucros. Vamos dizer assim. Muito interessante. Por favor, passem lá. Ajuda mesmo. Games Hyper Games. Nosso brother, Tael. Sempre com suas narrações e transmissões muito interativas e interessantes. Geométricos. Pokémon Champions. Entre outras invenções. Ice Village. Que é o joguinho da Era do Gelo. Então, assim, ó. Pessoal. Passem lá. Deem aquela força pro Tael. Shura Games. Esse aí é meu amigo de infância, pessoal. É o Anderson. O canal dele tá crescendo devagarinho. Ele trabalha muito com jogos online. Campeonatos online. Já fez de Play 1. Super Nintendo. Mega Drive. Entre outros consoles. Vamos dar uma força pro canal Shura Games. Temos o nosso amigo Ufi. Do Investigations Horror Official. Tá na linha do sinistro, pessoal. Do macabro. Do sobrenatural. Contos. Histórias. Investigações. Muito legal. Passem no canal do Ufi. Recomendo. Gohan Black. Não precisa nem falar. Nos ajuda muito nas partes de Pokémon. Joga com a gente também Creative. Ele tava fazendo séries na Sonotaizai. E Dragon Blocks. Mas deu um problema no PC dele. Então ele vai ter que dar uma pausinha no canal. Mas o link de parceiro permanece. Temos aí o nosso amigo Serles, pessoal. Serles Plays Gamers of BR. Ele e a sua excelentíssima gravam vídeos. Tem cenas que eles fazem tipo um teatrinho. Tem dicas de Photoshop. Tem jogatina. É muito legal. Passem no canal do Serles. O Soares Ônibus, pessoal. É o primeiro canal que eu conheci do nosso amigo Jonathan Soares. Michael Jonathan Soares. Soares Ônibus. Que faz flagras, flagrantes. Capturas de ônibus. Pessoal que curte mesmo. Tem uma galera que curte mesmo o layout e jogar com ônibus e tudo mais. Passem ali. Soares Ônibus. Pedro Games BR. Nosso amigo Pedrinho. Ele fez umas artes durante algumas lives de Criative no Discord. Mas ele é criança. A gente perdoa ele. E ele é muito bacaninha. O pessoal tá sempre ajudando a gente. Outro parceiro que tá um pouquinho sumido na questão de produção de conteúdo. Mas permanece como parceiro. Porque jogamos muito. Criative junto. É o nosso amigo W Senna. Ele é fera no Resident Evil 2 e meio. Que tava jogando Destiny Joy. Destiny Joy. Destiny 2. Ah, que palavra difícil. Mas é um baita brother e espero que quando ele voltar se animar a criar conteúdo de novo. Já vai tá aqui na abinha, pessoal. Sopolo Gamer. Não preciso falar. Fizemos a festa de aniversário dele. Eu fiz uma live simultânea com o Soares e a Edneia, esposa do Soares. Então se foi bem bacana. Ele tá presente em praticamente todas as lives. Sempre com contribuição no Discord, bem participativo. Sempre dando aquela força que ele reforça. Nosso moderador Master01. Valeu, Sopolo. Respirando Games Mark TV. Nosso amigo Mark, que é praticamente o nosso GQ. O GPS, é o nosso mestre dos magos dentro do mundo do Zelda. Dependendo do time, quando a gente joga. Ele tem produzido um conteúdo muito interessante, contando histórias dos games. Ele tem um canal de tutoriais. Me falhou botar o canal de tutoriais do Mark aqui nos parceiros. Eu tenho que localizar e botar. Perdão, Mark. Mas assim, ele tá começando a fazer gameplays. Agora com a facecam. Ele começou com 007. O mundo não é o bastante. Mas ele tem gameplays de Perfect Dark. Entre outros, passe no canal do Mark. Respirando Games. MDS Gameplays é o segundo canal do nosso amigo Soares. Jonathan Soares. Do canal Soares Onoms. Esse sim, voltado para gameplays. Ele tem trabalhado também com divulgações. Aumentou bastante a sua quantidade de inscritos. Sucesso pra você, Soares. Temos agora o nosso próximo brother aqui. Mugen Fighters. Ele mandou por um mundo de Minecraft um bom tempo. Agora tá fazendo um torneio de Mortal Kombat. Entre outras coisas. Pessoal, passe no canal do Mugen. Temos o canal da nossa amiga Goody. O canal X Bonequinhas. Ela é fera no Creative Destruction. Ela e o marido dela jogam. É muito legal o conteúdo deles. Eles fazem vídeos, tutoriaizinhos. Ensinando também. A gente ia pegar umas mães de construção. É bem bacana, pessoal. Ela é bem acessível. Procurem a Goody no Creative. Ela é show de bola. Jonathan Gamer. Nem preciso falar. Uma das minhas duplas recorrentes no Creative. É o Soares. É o Soapolo. E o Jonathan. O Jonathan tá ali sempre trabalhando com divulgações. Praticamente vídeos diários de divulgação. E gameplays. Temos também a nossa RDT Anja Ruiva. A Rafa, pessoal. A anjinha. Ela curte bastante Battles Royale. Ela faz uma edição zoeira muito bacana. Passem lá. Recomendo. E pra finalizar. Mas não menos importante. Temos o nosso amigo Art Games, pessoal. Art Games, que também é aqui do Rio Grande do Sul. Tem a locadora do Art Games. Que a locadora, ela traz aquela sensação nostálgica, né? Tu sentar ali no meio da galera. Às vezes tu conhece, às vezes tu não conhece. Senta ali, joga um joguinho. Pum. Já era. Relaxou. Tem um vídeo bem bacana do Art na sua locadora. Beleza, pessoal. Apresentei pra vocês a nova intro do canal. Apresentei o banner do canal. O ícone novo do canal. E os nossos parceiros master aqui que fica na nossa abinha. Uma hora vocês podem olhar. Ah, Fernando. Mas não apareceu a tal coisa. Atualiza a página. Porque eu tenho... Deixa eu ver. 5, 9, 13, 13, 17, 18, 19, 20, 21 canais nas abinhas. São 10. Então vai atualizando. Vai ser alternado. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Agradeço novamente o nosso amigo NerveGamerOficialBR pela arte incrível do canal. Fica a dica. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.